Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deslikes e hoje é do Gabriel, Teirano Sout, Tóquio Rio de Janeiro, eu sempre amei violência, Gabriel com a produção Vitão 808, é o nosso brasileiro, é o brasileiro Teirano Sout que veio da favela do Brasil, provavelmente Rio de Janeiro, vamos lá, 3, 1, 2, porque o único lugar que tem favela que eu conheço é o Rio de Janeiro. Sabia! Mano, o maluco é mais alto que o Drake. Caraca, velho! Caraca, velho! Muito bom! Caraca, velho! Muito bom! Caraca, velho! Coitado do Draco, hein! Caraca, velho! Muito bom! E estilo brasileiro Caraca, velho! Muito bom! 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 Caraca, velho, muito bom Mano, muito bom, velho O Gabriza arrasou, ficou muito show, velho E eu gostei, velho, tem um brasileiro no arinho Ficou muito da hora Então, esse é o vídeo, pra ter um gostado e gostado Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Ative o sininho, receita todas as notificações Fui, tchau